Fala, fala galera, voltamos aqui para falar desta revolucionária plataforma DeFi Paint Hub Olhem só, um projeto diferenciadíssimo Além da revolucionária plataforma, como eu disse, tem também galera uma incrível Launchpad Eles já estão com projetos na programação para lançamento Galera, like neste vídeo aqui, se inscreva no canal Gênios Olhem só, estamos antecipando a informação para vocês Porque este projeto está com grandes projeções para os próximos dias E tem uma data especial, está chegando o dia Like aqui, se inscreva no canal Gênios Ativem o sininho de notificações porque vamos voltar Claro, está sendo um dos projetos mais comentados na atualidade E aí vocês ativando o sininho no nosso próximo conteúdo Já recebem em vosso celular uma notificação para acompanhar tudo em primeira mão No canal Gênios Canal Gênios, este que informa vocês há mais de 4 anos Sobre este oceano imenso de criptoativos As datas de postagens, das postagens dos nossos vídeos comprovam isto Ok pessoal? Há mais de 4 anos, canal Gênios com vocês Vejam aqui que nós estamos em muitos grupos no Telegram Pessoal, o Telegram do canal Gênios não para Nós estamos aí 24 horas, ok? Analisando tudo para passar as informações para vocês E como eu disse, a plataforma aponta aí com grandes diferenciais Olhem só que bacana FitHub.com Já vou fazer um resumo aqui, aproveitar a informação do grupo Informação esta, grupo este que peguei o link Coloquei na descrição, você consegue entrar aqui gratuitamente com o canal Gênios Para acompanhar tudo Compre e venda moedas via Pix com o nosso CryptoCash Crie seu próprio token em mais de 6 redes diferentes Galera, multi-chain, beleza? Oferte seu token em pré-venda 100% automatizada de tecnologia Web3 Estamos falando da FitHub, a plataforma revolucionária Tenha stake exclusivo no seu projeto para seus investidores em Premium Pools Olha que bacana Acesse os melhores lançamentos dos projetos mais promissores E tenham aí acesso antecipado ao Whitelist Crie NFTs exclusivo na nossa fábrica automatizada Galera, show de bola, show de bola Faça sua Audit e KXC com a melhor e mais segura aprovação do mercado cripto Com o ecossistema Fint, as taxas arrecadadas na plataforma volta para injeção gráfica Gerando assim uma forma agressiva de valorização do token Esse ecossistema todo, o FintHub, contará Eu vou usar as minhas palavras agora Como seu incrível token de governança, galera E é sobre isso que eu quero falar com vocês Eles estão fazendo AMAs Tem AMAs agendadas Pessoal, o projeto está top demais Olha só que bacana Então assim, os desenvolvedores são públicos Estão presentes aqui neste grupo que eu estou mostrando para vocês Está repleto de informação Muitos youtubers falando O Canal Gênios está aqui Muitos youtubers falando da Fint Galera, é isso mesmo Vocês podem ver aqui Cripto Black, Digital Business Gaúcho NFT, Pato Cripto Claro, eu Renda Total, Nadas Cripto Shadow, olha só que bacana O Ica, né? E também YoCripto Gente, está bombástico o projeto O projeto não para de crescer Eu quero mostrar só mais uma mensagem aqui para vocês Para vocês se antenarem a essas datas Aqui está uma agenda muito top para vocês acompanhar Olha só que bacana Quinta-feira, ok? Quinta-feira está aqui Dia 2 do 11 às 20 horas Tem uma grande ama No Brazuca Blockchain Sábado, galera Olha só que bacana Tem aqui também a Fint Hub Logo aqui no grupo, tá? E hoje, na terça-feira Dia 31 do 10, né? Às 20 horas Olha só Na compra e no Pix, tá? Então, entrem aqui no Telegram Que vocês vão ter acesso A todas essas informações E eu não falei no começo do vídeo Que está chegando o grande dia Deixa eu ampliar, vai Deixa eu ampliar aqui Que eu já me empolguei, galera Está chegando o grande dia A Fint Hub, tá? Vai ser o início da pré-venda Dia 5 do 11 agora, tá? Anotem essa data Dia 5 do 11 Olhem só o valor, tá? Se fosse um cento de dólar Seria aqui, tá? Então, ó 0,004 cento Vocês sabem, né? Que a pré-venda Ela gera um benefício aí Para a galera que participa da pré-venda, tá? Quer descobrir que benefícios são esses? Entrem lá no grupo do Telegram Juntamente com o Canal Gênes Para vocês acompanharem todas as informações Então, já passei aqui para vocês, tá? Detalhes desta incrível plataforma Eu gostei demais, tá? Do Pix A parte do Pix é sensacional E a questão da Launchpad também, né? Delas... Deles fazerem aí lançamentos de projetos Olha só Troca MultiChain, galera Show de bola Então, uma plataforma completa As NFTs, né, galera? Tem que ter venda antecipada de tokens Registro de empresas Distribuição de tokens Stake and Bulls de farm, né? Token Investing Olhem só que bacana, tá? Yodabank aqui, parceiro Utilis Token e GDAOS Pessoal, tá chegando o grande dia Ó, é só conectar a carteira Pessoal, eles estão usando a mais alta tecnologia Para facilitar, claro, a nossa vida Não é verdade? Tanto do holder Quanto do day trader Quanto aquele também que gosta da modalidade swing trade Pessoal, show de bola fente De olho nesse projeto Que, olhem só Será lançado, né? Nós já estamos aí na reta final de 2023 Olha só que bacana Lançamento em breve Pré-venda começando Projeto aí Com passos largos Não é verdade, pessoal? Sendo destaque absoluto Um dos tokens mais comentados Das redes sociais No momento E olhem só, né? Vai começar a pré-venda Então vocês estão vendo A estrutura diferenciada Bom, eu e o Gênis Vou ficando por aqui Um grande abraço a todos vocês E até o nosso próximo conteúdo Fint Hub Conteúdo informativo Claro, não recomendativo Aqui no canal Gênis, galera Eu fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau